A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e a ciência. Seria a Bíblia um livro obsoleto ou a Bíblia estaria em consonância com as descobertas científicas do século XXI? É uma pergunta. Bem, quando nós começamos a analisar os versículos que são encontrados na Bíblia, nós podemos verificar se de fato ela está em consonância com a ciência moderna. Caso contrário, ficaria provado de que a Bíblia de fato é um livro mentiroso, fraudulento. Mas se de fato os versos que são apresentados nela estiverem em consonância com a natureza, com as descobertas científicas, aí podemos realmente aceitá-la como um livro diferenciado de todos os livros que existem sobre o planeta Terra. Bem, Jó capítulo 38, versículo 24, apresenta algo interessante. Jó 38, versículo 24. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a Terra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Bem, em questão de conceito de luz para a ciência, seria uma grandeza física. Ou seja, se você chegasse em alguns conceitos da ciência, você chegaria ao conceito de luz como uma grandeza física, uma forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, como por exemplo as ondas de rádio, as ondas de TV, micro-ondas, raios infravermelhos, radiações ultravioletas, etc, etc, etc. Fisicamente, os raios de luz não existem. Você sabia disso aí? Ou seja, os raios de luz em si não existem. São apenas elementos geométricos, que parecem ser um raio de luz. Mas, na verdade, não é possível você visualizar um pincel de luz. O máximo que conseguimos é visualizar a sua forma quando jogarmos, por exemplo, sobre aquela luz, farinha, talco, fumaça, nuvens, spray, entendeu? Aí você vai conseguir visualizar esses feixes, esses raios de luz. Então, na verdade, quando nós vemos esse verso aqui, Jó 38, 24, onde está o caminho para que se difunde a luz? Ou seja, Deus está perguntando para Jó, uma pergunta de nível científico, porque, praticamente, até o século XVII, havia convicção, praticamente, na ciência, de que a luz era um estado, exemplo do que ocorre com a escuridão. Então, quando se observa a luz no dia a dia, não se consegue detectar que a luz pudesse estar em movimento, ou seja, se movimentando. Ao acendermos um facho ou uma lamparina em uma sala escura, a luz, praticamente, imediatamente, se espalha para todo o ambiente. Parece ser um ato instantâneo, não é verdade? Neste caso, não é possível perceber alguma movimentação da luz. Mas, foi o senhor Isaac Newton, que viveu de 1643 até 1727, que foi, praticamente, um dos maiores físicos da humanidade, ele conseguiu comprovar o movimento da luz. Através de sua teoria de partículas, Esse estudioso descreveu a movimentação da luz no ambiente como sendo uma sequência, vamos dizer assim, bem rápida, de partículas luminosas, praticamente, em movimento. Então, nós temos outros cientistas também, mas, é lógico que Isaac Newton é o mais conhecido, né? Mas, nós temos um tal de Christian, Christian Huggers, também, que viveu de 1629 a 1695, ele, praticamente, desenvolveu uma teoria que era chamada teoria ondulatória da propagação da luz, com o intuito de demonstrar um aspecto diferente da natureza da luz, ele descreveu o movimento da luz como sendo uma onda que se propaga no espaço. Então, hoje, nós sabemos que a luz se propaga no espaço, no espaço, assim, praticamente, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Já no livro de Jó, conforme o versículo que nós lemos, está relatada uma história de alguém que viveu no terceiro século, terceiro século, antes de Cristo. E o fato de ele falar dessa movimentação da luz, já era conhecida, né? Pelos escritores bíblicos, embora ele não soubesse entender, às vezes, o que escrevia, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Mas, aqui fala sobre o caminho por onde se difunde a luz. Então, logicamente, está em consonância, mais uma vez, a Bíblia com a ciência moderna. Então, peço para você deixar o seu like, deixar os seus comentários nesse vídeo e damos sequência nos próximos vídeos, mostrando e apresentando que os versículos das escrituras estão praticamente em consonância com as mais recentes descobertas científicas. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz,